Olha, nós estamos aqui com a professora Raimunda Alencar, ela mora aqui na Rua Beira Rio, olha só. Estamos aqui registrando esse momento aqui da Rua Beira Rio, que foi completamente calçada, com piso intertravado. E agora as residências estão sendo cadastradas para receber a pintura da fachada e também o conserto. E eu gostaria que a senhora falasse aí com a gente sobre o que achou desse trabalho que foi feito aqui, né? Nessa rua que vocês já estavam quase sem esperança, na realidade, né? Já, porque a gente sabe que é um direito nosso e um dever do poder público, mas isso nunca tinha sido visto com bons olhos. Quantos anos a senhora mora aqui? Aqui eu já estou com nove anos, né? Nove anos, já, né? E nunca tinha achado, quem olhasse para essa rua. E o prefeito Fábio Gentil é um prefeito que tem trabalhado muito em Caxias. Ela avancou mesmo a infraestrutura, se preocupou com o bem-estar das pessoas. Isso aí a gente não pode negar. Está trabalhando muito. E no ponte, a gente admira porque ninguém trabalhou nunca no ponte. Eu nunca conhecia, eu estou aqui há uns 40 e tantos anos nessa cidade. E nunca achei um prefeito que olhasse tanto para o ponte quanto ele. Então, nossa, Rua Beira Rio, essa mesmo é que ninguém tinha olhado. É depósito de lama, era lama e era poeira e depósito de lixo. Aqui era abandonado. Então, a esperança estava muito, estava de acabado. E ele chegou, ele nos deu esse presente de calçamento muito bom e bonito. Essa pintura aqui, como é que você recebe a pintura das casas agora, né? Com muita alegria, porque muitas das pessoas têm sua casa e mal faz a casa. Você sabe que o pessoal diz que tem até um dizer, que a pintura da casa, quando ela faz-se a casa. Mas a pintura precisa, a pessoa já está rica para fazer. Quando faz a pintura, isso está rica. Porque é difícil, porque eu não já fiz a casa, está bom. E agora ele chega, faz tudo, pinta a casa toda, se preocupando com a população, principalmente o menos favorecido. Porque aqui tem muita gente que precisa, até mais do que eu. A gente está agradecendo de coração, porque a alegria é sem tamanho. Não tem nem palavra para agradecer. A Deus em primeiro lugar e a Ele, que está trabalhando muito e bem. Fábio Gentil, parabéns, muito obrigada. Ok, então. Ok, olha só. Essa é a rua Beira Rio. Muito obrigado. Você bota o que você quiser botar.